A gente está aqui no Cusco, que é o mercado atacado. A gente acabou passando pela área de tecnologia e resolveu gravar para vocês o preço de alguns eletrônicos. Aqui na frente eu tenho esse computador aqui da ASUS, um Core i7, oitava geração, com GeForce GTX, da Republic of Gamers, por R$ 1.099, já está com um desconto de US$ 200, a tela é 17.3 polegadas, 4GB de gráfico, cartão de placa de gráfico, é esse bicho aqui. Esse outro Dell aqui, é um Core i7, oitava geração também, com uma tela de 15.6 Full HD. O legal é que esse daqui é o seguinte, ele é touchscreen, está vendo? O preço dele está ali, R$ 949, ali estão o restante das especificações, notebook Dell Techscreen, i7, oitava geração. Agora a gente tem aqui, o Samsung Galaxy Note 9, por R$ 999, mais SallyTex. O Tex dele, deve estar em torno de 7%, então vai sair aí mil e pouquinho. Aqui também, o Galaxy S9 Plus, por R$ 929, mais o imposto. O Galaxy S8, o normal, por R$ 696, isso tudo aqui no Costco. R$ 899, o Note 8, aqui o S9, por R$ 799, tá aparecendo R$ 10,00. Aqui a gente tem um Samsung Galaxy Tab A, de 32GB, por R$ 149, mais o Tex. Vamos lá. Olha o S9 Lilás, o S9 Plus Lilás. S9 Plus Lilás, R$ 929, mais o Tex, 7%. Mais o Tex. Aqui eles cobram o Tex separado, gente. Aqui o Moto G6. iPhone. Por R$ 239,00. iPhone é rápido. Aqui eu tenho um computador da Dell, touchscreen, tá? As especificações deles são uma tela de Full HD de 15.6 polegadas, aqui, processador Intel i7 da oitava geração, por apenas R$ 949,00. Ali está o restante das especificações. Aqui eu tenho um notebook da Republic of Gamers, é um Core i7, oitava geração também, com GeForce GTX, tá? Por apenas R$ 1.099,00, com uma tela de 17.3. Aqui eu tenho um outro Dell, de 15.6, Core i7, oitava geração, por R$ 699,00. Aqui eu tenho um HP Core i5, de oitava geração também, por R$ 599,00. Aqui eu tenho também um HP, Ryzen, AMD Ryzen 5, Radeon Vega Graphics, por R$ 799,00. Dólares, uma tela de 15.6 polegadas, e touchscreen também. Aqui tem a opção de um Dell um pouquinho mais barato, ele é um Core i3, oitava geração, tá? Esse aqui está saindo por nada mais, nada menos do que R$ 399,00. Uma tela de 15.6 polegadas, aqui a gente tem o iPad Pro, de 12.9 inch, né? Polegadas, 256 gigabytes, 12 megapixels, 12 megapixels, pra tirar foto, 10 HDR. Esse, é muito grande a tela desse cara aqui, ele está saindo por R$ 1.099,00. Tem também o iPad Pro de 11 polegadas, 256 também, por R$ 899,00, um pouquinho menor. Aqui a gente tem o iPad, de 9.7 polegadas, com tela de retina HD, 8 megapixels pra foto, 128 gigabytes, por R$ 399,00. Mais um iPad aqui, esse daqui é de 32 gigabytes, tá? Tá saindo por R$ 279,00. Aqui a gente está com o Apple Watch 4, por R$ 414,00, R$ 415,00, vamos arredondar. Aqui está o bichinho, vamos ver se ele liga aqui, ou está desligado. Aqui temos o Apple Watch Série 4, por R$ 384,00. Aqui o Apple Watch Série 3, por R$ 259,00. E esse outro aqui, por R$ 299,00.